Eu gravo vídeos pra postar também no meu canal dele e já posto direto, tem programa de edição de foto, de vídeo Ele é muito veloz, a resposta dele ao toque também é muito boa e eu dou pra ele nota 10 Claro, todo telefone tem um momento que trava, às vezes dá um probleminha, às vezes tem que reiniciar Mas isso, qualquer celular acontece, tanto com sistema iOS quanto com sistema Android Eu tô gostando muito do iPhone, não tem nada contra falar quanto sistema Android, é muito bom também Mas o iOS é um sistema que facilita muito o dia a dia da pessoa e ele já tá aberto aqui, a tela dele você pode ver inicial Esse vídeo mais eu tô fazendo pra falar que vale a pena você ainda adquirir um iPhone 4S Ele não tá tão caro quando lançou, quando ele lançou custava quase 3 mil reais Agora tem como você comprar ele pela internet por 600 reais ou às vezes até por 300 Dependendo de quem já comprou e comprou o novo e pode vender por mais barato E você que não tem um iOS, um iPhone e quer ter, vale a pena você tá comprando o iPhone 4S Porque o 4 não recebe mais atualização, tá? Da Microsoft Só o 4S por enquanto E ele é muito legal Essa aqui é uma película que eu coloquei espelhada, como vocês podem ver Tem como ver o reflexo através dessa película Funciona muito, essa película é muito boa E ela protege ele de queda pra não quebrar Não ter nenhum dano na tela dele, né? Porque é vidro Aqui atrás também eu coloquei essa película do Homer De TPU Não é silicone, é TPU Já também houve algumas quedinhas e ela protegeu bem o meu celular E ele tá totalmente intacto A compra saiu da loja, perfeito Sem nenhum arranhão E eu gosto muito desse aparelho No futuro eu vou tá fazendo pra vocês o vídeo do iPhone 6, tá? Eu vou tá começando a mexer nele Vendo as configurações dele pra poder tá mostrando No intuito do iPhone 6, a imagem, a resolução é muito mais superior do que o iPhone 4S Óbvio, porque já teve até o iPhone 5 Mas o iPhone 4S não deixa nada a desejar Quem quer comprar esse aparelho, vale a pena comprar Porque ele é muito bom, tá? E ainda tem atualização do iOS, que tá valendo a pena A câmera de 8, traseira, frente VGA A resposta ao toque dele é bem rápido O meu programa, o meu botão Home Funciona perfeitamente Porque eu fico usando mais o atalhozinho que tem aqui Um botãozinho que a gente coloca virtual Pra não ficar danificando ele aqui Ele aqui tem, como todos os outros iPhones O silenciador, que você não precisa abrir É só colocar que ele já silencia E é muito bom Vou tá mostrando também o carregador Esse daqui é o carregador do... Que veio no iPhone 6, tá? Eu uso pra carregar o 4S E com certeza carrega, é muito bom É original da Apple Vocês podem ver até o selo da Anatel E esse carregador aqui eu comprei No Camelot, comprei no centro da cidade Do Rio de Janeiro E não tem problema nenhum Eu já tô usando ele, vai fazer uns 6 meses Eu usava no iPhone 3GS E agora eu tô usando no 4S E não quebrou, não dá problema Não dá tilt no meu celular Carrega a bateria muito bem E as pessoas às vezes falam Ah, o carregador do iPhone é muito sensível Quebra São um monte de ferro Porque eu utilizo o meu carregador E até agora não deu nenhum problema Eu deixo ele carregando Também não fico futucando no meu celular Quando ele tá carregando E até hoje deu tudo bem E vale muito a pena mesmo Comprar o iPhone 4S Se você tem interesse em comprar Compra Porque é muito legal Eu tô gostando muito do meu 4S O 6S é o iPhone 6 da minha irmã É da minha irmã o iPhone 6 Depois eu vou fazer um vídeo Ela mexe, mas eu também mexo Mas eu prefiro mais esse Se me botarem pra escolher Ou você quer o iPhone 6 Ou continuar com o 4S Eu pretendo continuar com o 4S E esperar lançar o iPhone 7 Pra ver qual vai ser o diferencial Porque eu não vi muita diferença A diferença do 6 pro 4S É que você pode desbloquear ele também Com a digital, reconhecimento da digital O 4S não tem O 5 também não sei Porque eu não cheguei a conhecer o 5 Também não me empolguei muito Porque lançou o 5 Depois veio o 5S E já 5 não sei o que E a Apple é assim, meia louca Concorrendo com o Android Eu acho que o Android assim Atualmente os celulares que possuem Android Eles atualizam Independente de Você ter que trocar o celular de 2 em 2 anos Mas tá valendo a pena esse 4S No ano de 2016 Você adquirir Qualquer dúvida Manda uma mensagem pra mim Aí embaixo Que eu respondo na hora No meu canal E é isso aí galera Eu quis mesmo fazer o vídeo Mostrando o meu iPhone E falando que ele tá valendo a pena Comprar ainda o 4S Não tô fazendo um vídeo Falando a especificação O que é O que deixa de ser Eu tô falando que vale a pena Como usuário Que eu gravo vídeo Posto no meu canal Direto dele Tiro foto Entro no Facebook Twitter Instagram Blog Spot Tudo eu uso com esse iPhone 4S E ele tá me Assim sendo muito bom E muito útil Espero que todo mundo Tenha gostado desse vídeo E qualquer dúvida Ou qualquer erro Que eu tenha tido aí Nesse vídeo Peço desculpas Eu tô fazendo ele assim Muito rápido E pretendo nem editá-lo Já vou colocar ele Online Pra vocês poderem ver E tirarem suas dúvidas Quanto a comprar Esse garoto aqui Que tá valendo a pena Pra caramba E o preço dele Tá muito baixo 600 reais Vale a pena O celular que era 3 mil Tu comprava por 600 Muito bom Tchau, tchau Aí pessoal Tchau 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 Tchau